Música Demone de reinado com a volta a protestar Que nossa mãe lhe entregou a ensinar os seus irmãos Demone de reinado com a volta a protestar Que nossa mãe lhe entregou a ensinar os seus irmãos Minha mãe, minha rainha é quem nos dá tudo valor Minha mãe, minha rainha eu gostozinho sem amor Minha mãe, minha rainha é quem nos dá tudo valor Vai seguindo, vai seguindo com a mesma direção Com a nossa professora, senhora da conceição Vai seguindo, vai seguindo com a mesma direção Com a nossa professora, senhora da conceição O nosso pai nos dá um pouco para nós acompanhar Como nós aprendeu que ele nos ensinar O nosso pai nos dá um pouco para nós acompanhar Como nós aprendeu que ele nos ensinar O nosso pai nos dá um pouco para nós O nosso pai nos dá um pouco para nós O nosso pai nos dá um pouco para nós